Olá a todos, hoje vou mostrar como criar um texto deslizante no chroma key dentro do Contasia. Primeiramente eu preciso de um fundo verde. Vou em configurações do projeto e clico em cor. Clico no conta gotas para selecionar uma cor verde como esse botão. E clico no botão aplicar. Agora com o fundo verde vou começar a criar minha legenda. Vou em anotações e na primeira guia adiciono na linha de tempo esse título. Aqui vou colocar o texto. No bloco de notas vou selecionar essa primeira frase e dar ctrl c para copiar e dar ctrl v para colar. Vou colocar bem próximo ao rodapé. Vou deixar em uma altura de 50. Aqui posso manusear o tamanho da largura livremente. Vou selecionar mais um quadro de texto. É só clicar no lado direito do mouse e adicionar. Vou no bloco de notas e vou selecionar outra frase para copiar. Vou dar ctrl ctrl v para colar. Vou deixar na mesma posição do outro texto. Clico em propriedade visuais e coloco também na altura de 50. A largura não precisa mexer. Agora vou em propriedade de texto. Vou escolher uma fonte para adicionar. Vou colocar arial. E vou pôr em negrito. Vou também colocar uma cor. Vou colocar amarelo. Aqui no final é só digitar 00 para acrescentar. Pronto. Olhem como a legenda ficou. Agora selecionando o outro quadro, vou fazer o mesmo procedimento. Aqui em propriedade de texto, coloco em arial. Com estilo em negrito. E em fonte, coloco a mesma cor amarelo acrescentando dois zeros. No tamanho da fonte, vou deixar o mesmo procedimento. E vou deixar tudo em 41. Este quadro já está com o mesmo tamanho, não preciso alterar. Agora vou trabalhar com o primeiro quadro. Aqui em opções de tela, vou diminuir para eu visualizar melhor. Vou empurrar essa frase para a direita até ficar fora do vídeo. Eu uso a seta do teclado da direita para empurrar. Coloco a linha de tempo bem no início. E vou em animações. E clico do lado direito do mouse em personalizado e adiciono ao quadro. Agora aqui na bolinha, eu arrasto com o mouse para a direita. Vou deixar mais ou menos com 15 segundos de duração. Preste atenção na caixa de diálogo que aparece ao arrastar, onde informa o tempo de duração. Essa caixa informa o início e a duração da animação. Agora eu vou criar uma ação para esse vídeo. Vou usar a seta do teclado da esquerda e vou arrastar o texto até fora do vídeo. Pronto, criada a ação. Agora vou para o próximo quadro para fazer o mesmo procedimento. Vou em personalizado. Adiciono novamente para o segundo quadro. Arrasto a bolinha para a direita até 15 segundos. Agora vou arrastar o texto até fora do vídeo, pressionando a seta esquerda do teclado. Agora coloco no início do quadro para reproduzir. Vou pôr no início da linha de tempo para reproduzir tudo. Vou juntar mais o quadro. Vou juntar mais o quadro. Vou em opções de tela para ajustar a visualização do vídeo. E agora vou reproduzir. Vou clicar do lado direito do mouse no quadro e copiar. E vou colar na terceira faixa. Vou deixar mais próximos textos colocando o quadro sobre o outro. E aí se faz ou nãoắtou finalizar. Quando... E aí 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 Vou colocar mais próximo ainda. Vou colocar mais próximo ainda. Vou colocar mais próximo ainda. Tenho que ver a medida da duração para pôr também no outro quadro. A duração é mais ou menos 5 segundos e 24. Agora vou medir aqui para colocar mais ou menos nessa duração. Eu clico na alça verde e arrasto para a esquerda até a duração de 5 segundos e 24. Agora é só clicar duas vezes na seta da Playhead para se posicionar. E arrasto o quadro até a linha da Playhead. Clico em reproduzir para ver como ficou. Ok. Ok. Vou fazer o mesmo procedimento colocando-o na mesma duração. Agora vou selecionar dois quadros para colar acima dessa faixa. Seleciono o quadro da faixa 2 e deixo pressionada a tecla Shift para selecionar o da faixa 3. Clico do lado direito do mouse e copiar. Aponto no lado direito do mouse na linha da Playhead na faixa 4 e colar. Pronto. Já estão colados mais dois textos acima para deixar numa duração de um minuto mais ou menos. Vou colocar mais dois quadros para fechar esse procedimento. Agora está bom para o total de duração. Vou clicar em desanexar tela para ver o vídeo. Agora vou voltar à tela anterior. Vou clicar em desanexar tela para ver o vídeo. Depois de pronto, vou na linha de menus e em exportar. E vou clicar em arquivo local. Vou escolher somente MP4 até 1080 pixels. Vou clicar em avançar. Vou renomear com título. Vou deixar salvo na mesma pasta do Quenteja. E vou clicar em concluir. Agora vou salvar o projeto. Vou renomear para salvar. Agora vou abrir o vídeo para ver como ficou. Então... Legenda Adriana Zanotto Depois de ter visto o vídeo, vou agora criar um novo projeto Vou em arquivo Novo projeto Vou salvar este Agora vou importar um vídeo Vou selecionar o vídeo aqui E vou pressionar o botão abrir Vou adicionar na linha de tempo Vou importar o vídeo da legenda como aqui Vou selecionar o vídeo e clicar no botão abrir E vou também adicionar na linha de tempo Vou agora clicar no botão Efeitos visuais Vou clicar no lado direito do mouse Em remover cor e clicar adicionar a mídia selecionada Vejam que o vídeo de fundo verde Fica em cima do meu outro vídeo Para que este vídeo fique transparente Eu vou em cor e clico no conta gotas E clico no vídeo de fundo verde Vejam que desapareceu todo o fundo E agora vou arrastar este vídeo transparente Para o rodapé Para que a legenda fique bem abaixo Vou dar um zoom para ver como está a letra Não há nenhum indício de mancha verde Para mim está bom Agora vou reproduzir para ver como ficou Depois que é visto o vídeo e conferido É só exportar o arquivo para mandar às redes sociais Então termino aqui Até o próximo tutorial Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau